Cara, você sabe que eu tava trocando ideia com meu pai, assim, como que as pessoas se entregam fácil, assim, né, tipo, ah, chegou, não tem mais o que fazer. Cara, eu falei pro meu pai, mano, você tá com 70 anos, né, pegou, teve diabetes, tudo, e aí foi largando, largando, assim, hoje você olha assim, mano, tá tão belinho, tão frágil. Eu falei pra ele, mano, você consegue mudar isso tão rápido, você não sabe o tanto que você consegue melhorar a sua vida se você quiser, né, tipo, ah, igual eu ia falar, eu já não transo mais, tem 10 anos. Cara, você pode transar de novo, velho, basta você querer, basta você querer, vai lá e faz seu rolê lá, faz seu esporte, suplementa, faz o que, pô, mas você tem que querer, né, As pessoas não podem se entregar, né, e uma pessoa de 70 anos, mano, é muito nova ainda, velho, é muito nova, dá pra ter outra vida, cara. Se você fizer uma projeção, vamos pensar, de mais 25 anos, 95, tem muita gente de 95, bem, é muitos anos, 25 anos, pelo menos mais 20, é muito tempo. E olha só que interessante, você conta na história, eu lembrei de uma publicação que eu vi essa semana, e eu vou citar ela aqui agora, tem um fórum que chama Cora, não sei se vocês conhecem, E um desses participantes, o cara tinha 76 anos, Shape Top, e ele fez uma publicação, e ele fala assim, que olha pessoal, infelizmente eu tive que bloquear aqui os comentários, porque eu tava recebendo muito comentário dessa publicação que ele fez, ele tirou uma foto sem camisa, o Shape Top, falando sobre saúde, uma série de coisas, ele falou que teve que bloquear, porque tava tendo mais de 200 comentários por dia, mas ele falou assim, olha, alguns comentários eu vou responder, Olha o primeiro comentário que fizeram, o cara falou assim, por que que você não segue uma vida normal e envelhece como qualquer idoso? Olha que absurdo, né? Isso eu nem responderia, mano. Ele falou assim, olha a resposta dele, ele falou assim, olha, a maioria dos idosos, ou são obesos, ou tem muita perda de massa muscular, e são pessoas fracas, só que isso é uma escolha, eu não escolhi ser assim, eu escolhi cuidar de mim e chegar na minha velhice da melhor forma. Beleza, a segunda pergunta, a pessoa escreveu assim, isso que você tá falando, ninguém vai seguir não, esses conselhos seus, ninguém vai seguir. Ele falou assim, olha, isso que eu tô colocando aqui, não é pra todo mundo, é pra quem quer seguir, é pra uma minoria, mas eu tenho a satisfação de que muitas pessoas que me escutam, me dão feedback, que quando começaram a seguir algumas coisas que eu falo aqui, tiveram uma melhoria muito grande na saúde, que foi o que você falou. E por que que eu tô contando essa história? Eu também sinto isso na pele, muito, porque às vezes eu faço uma outra publicação, seja eu treinando, alguma alimentação, alguma coisa, é invariável que não aparece alguém pra escrever uma besteira. Só pra você ter uma noção, recentemente, eu fiz uma publicação e eu tava de camisa, normal, não tava de sem camisa, ou regata, nem nada disso. E aí um seguidor lá, um maluco, escreveu assim, olha, eu comecei de seguir por causa das suas publicações, seus vídeos, agora você tá pagando aí de modelo, né? Nada a ver, é porque eu tenho um amigo que faz as fotos profissionais pra mim e eu acho legal. Agora, o que que eu quero com isso? Cara, o homem, assim como a mulher, mas eu vou falar dos homens em específico, isso aqui serve pra vocês. O homem tem que se cuidar, cara. Quem é que não gosta da mulher, da esposa, namorada, limpinha, bonitona, cheirosinha pra você e o cara parece um ogro? Não depila, não escova os dentes, não passa um desodorante, não cuida do corpo. Então é uma forma de você se apresentar bem pra essa pessoa. Eu duvido que se uma pessoa te convidar pra uma formatura, pra um casamento, você ser padrinho, você vai de chinelo e bermuda. Então pra aquele momento você não se prepara e eu vejo isso como uma forma de desvalorização da pessoa que convive contigo, seja lá quem for. Porque você também tem que se apresentar bem, você se cuidar, se viste bem. E o quanto que você é bom pra autoestima? Então a pessoa não entendeu nada. E nessa foto tinha um versículo que eu falava assim, que os olhos são a candeia do corpo. Conforme o jeito que você olha as coisas, é o jeito que você vai enxergar. Falei, cara, você não entendeu nada. Mas não precisou de eu falar nada porque o seguidor já caiu de pau em cima dele, ele pegou e subiu lá. Mas eu vou te falar, na rede social vai ter isso sempre, mas, cara, é o que você falou. Lógico que você tem que preocupar com a saúde, é fundamental. Mas se de colateral você tiver uma boa aparência, sabe? Você cuidar da sua imagem é parte do seu sucesso também. Porque, lógico, não é porque você tá, sei lá, com a camiseta cavada, que você é melhor ou pior do que ninguém. Não é sobre isso, não. Mas a gente vende a nossa imagem o tempo inteiro, sabe? Você é um profissional, cara, você chega lá com um corpão bonito, você falou com o cabelo bem penteado, né? Cortadinho. Mano, vai falar que isso não é bom? Com certeza. Lógico que é, entendeu? E o cara que vai lá e fala assim, pô, você tá virando um modelo. Na verdade, esse aí, assim, ele te achou bonitão. Ele só podia falar que você tava bonito e não teve coragem, entendeu? Esse aí não era seu amigo, não. Mas o ruim, cara, é que o que você falou, velho. É pra poucos, né, cara? Isso que é o ruim, né? Tinha que ser pra todo mundo, mas é pra poucos. E o que você falou, pra poucos, e tem gente que não entende o recado. Não entende. Ele não quer entender o recado. Que nós temos alvos, você teve alvos enquanto criança, você também, ao longo da sua vida. Eu tenho vários alvos de pessoas que eu conheci no exército, de professores meus. Pessoas pra você se espelhar. E nós somos formadores de opinião. E a pessoa, às vezes, não entende. Quando você faz uma postagem com o intuito de estimular as pessoas a mudar a cabeça deles. São referências. Mas, como nós dizemos, pra pouco, né? A palavra de Deus fala, assim, que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Tem gente que não examina nada. Eles só sabem da chinelada, né? Da pancada. Já na questão de redes sociais, né? Recentemente, eu fiz uma publicação muito interessante. Porque quando eu pego algum estudo de caso real, eu gosto de gravar um vídeo e publicar. Eu tava explicando sobre um exame que eu peço pra todo mundo. De criança e idoso. A gente descobre as mais diversas coisas. Que é o exame de ultrassom de abdômen. Já teve vez de... Eu descobri, né? Mulher saber que tá grávida e nem sabia. Gente com pedra na vesícula. Outro com problemas renais graves e não sabia o que que era. E até recentemente, até teve um médico, um colega, que elogiou. Falou, cara, esse nutricionista fez uma diferença aqui na sua vida. Porque isso aqui ia progredir pra uma pancreatite. Com simples exames que eu peço de ultrassom. É um exame em dolor. Não tem problema nenhum. Você passa ali um gelzinho no abdômen e tá tudo resolvido. E nesse caso em questão, o que aconteceu? Essa pessoa, ela tava com uma artéria, que chama artéria aorta abdominal, repleta de placas de gordura. Mas muitas. Rapaz, se uma placa dessa desloca, essa pessoa vai morrer. E ele não sabia. E eu aproveitei esse caso pra usar como alerta. Pras pessoas falam, ó, se você nunca fez esse exame, faça. Não precisa ser comigo, pode ser com outro profissional. Aí me entra uma mulher lá e falou assim, ó, Lili Mar, eu acho que você confunde as coisas. Porque médico é médico, nutricionista é nutricionista e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, olha, quem tá confundindo é você. Eu tô falando de saúde, eu não tô entrando na área de ninguém. Qualquer pessoa, até o padeiro, pode chegar e te alertar que é importante você fazer um exame. Não pode medicar, não. Não, não tem nada a ver. Tanto é que no vídeo eu falo, olha, daqui pra frente eu não consigo ajudar essa pessoa mais. Eu já encaminhei pra um cardiologista e tal, fazendo valer o que eu expliquei da equipe multidisciplinar. Mas as pessoas, elas gostam muito de criticar. Pra você ter noção, tem uma passagem bíblica que Jesus fez a cura de um cego num sábado. Sabe o que que eles questionaram? Mas peraí, pode curar no sábado? Rapaz, o povo não tá preocupado se o cara passou a vida inteira sem enxergar e passou a enxergar. Tá preocupado se pode ou não pode. Porque o pessoal naquela época guardava muito sábado, enfim, nós não vamos entrar nessa questão religiosa. Vamos entrar na questão de que as pessoas se prendem a essa bobagem, em achar que falar de saúde tem que ser um único profissional. Cara, eu tinha um professor de educação física, na época eu fazia educação física, e ele é fisiologista. Você vê o cara falar do coração, você ficava de boca aberta. O cara manjava muito, porque ele é fisiologista. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, você alertar as pessoas, passar informações. Mas tem gente que o cérebro dele só deve ter uns dois, três neurônios funcionando. Ele tá mais preocupado com quem está falando do que se aquilo lá vai servir. E o que que eu fico abismado? Chove de comentário, o pessoal agradecendo. Ó cara, que bacana, obrigado, ó, vou fazer esse exame, é importante. Não, aí aparece um no meio, né? Aí como...